Não saia deste vídeo que eu vou destruir a Gabriela hoje. Chuazeiro! Meu Deus! Sinta-se abraçados, Chuazeiro. Estamos aqui na Band Basement. A Band Basement que está rolando no Brasil inteiro, Gabriela. A casa maravilhosa. Você vai conhecer e vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar tudo e digo mais. Graças a Deus vivendo um grande momento. Que grande dia! Chuar! A gente vai mostrar agora pra vocês tudo que está rolando aqui. Vou te falar. Está bem louco, bem louco. Eu vou mostrar que eu tenho umas habilidades em alguns esportes aqui, Gabriela. Vou destruir, Gabriela! É isso! É isso que vai acontecer hoje. Chuazeiros já me conhecem. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Band Basement, fica ligado nas redes sociais da Budweiser e nunca se esqueça. Beba com moderação. Muita moderação, Chuazeiro. Eu sou mãe e sei o que eu estou falando. Eu falei que iria humilhar você hoje. E eu falei que não. Então, está aqui ó. No objetivo aqui é... O que a gente vai fazer? Porque tem os números. Tem os numerozinhos ali. Vai ser quantidade de acertos ou vai ser a somatória ou vai ser quem acertar o melhor? Vai ser a somatória. Bruna, sai o que os jogos são. São quatro tentativas. Quem for acertando a gente vai somando os valores. Tá bom. Ajusto, de acordo. Você começa? Tá bom. Pega o motor. Achou seu lugar? Achou o lugar dela! Ali é onde dorme. Ali é onde dorme. Ali é onde dorme. Vai ser agora, nos 50. É de misericórdia. Vai ser lá nos 50. Não vai, não vai. Saiu, saiu, saiu. Vai, entrou, vai, entrou, caralho. Só que você fez 50, ela fez 60, né? Ah, então calma aí. Ah, 60, moleque! Quem que ia destruir quem? Tio Azer, vocês me conhecem. Aqui, ó. Esse momento épico que, mais uma vez, eu ganhei do Bruno. Mentira, o Bruno também, às vezes, ganha de mim. Às vezes, né? Mas no futebol eu ganhei de novo, novamente. Uma coisa que eu não sei fazer, Carolina. Mas que eu aprendi agora, nesses minutos aí. Obrigada, Tio Azer. Girl Power, chama nóis. Chama nóis. Eu não quero falar nada. Eu acertei o de 50, é o mais difícil. Chora mais, chora mais. Mi, mi, mi. Na pesquisa qualitativa, eu tô na frente. Esse foi o Bud Basement, evento muito da hora, da Budweiser. Deixa seu like se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, deixa aquela fortalecida com a gente. E se você quiser conhecer a casa, siga as nossas redes sociais e as redes sociais da Budweiser também, que isso aqui tá incrível pra saber de toda a programação. Vem com nós. Vem com nós.